Não procura formação, não procura ter mais conhecimento, tem que procurar gente, porque uma formação é pra quem quer mais conhecimento, pra quem quer mais oportunidade, pra quem quer evoluir e o claretiano é essa escolha ideal, porque oferece tudo isso na comodidade do EAD gente, aproveita essa oportunidade pra você se graduar, ter a sua faculdade ou pra você se especializar, vai aumentar as chances de entrar no mercado de trabalho, vai fazer o seu curso à distância, dentro do seu horário, no claretiano isso é possível, tá? Você pode fazer uma faculdade ou você pode fazer uma pós-graduação da sua casa, ó que maravilha, com cursos reconhecidos tanto pelo mercado de trabalho quanto pelo MEC, como é que eu faço? Fernandinha, acessa claretiano.edu.br, escolha o seu curso e já se inscreva, e você pode fazer isso agora, o polo EAD, ou seja, a parte física, pra você tirar alguma dúvida, tem aqui em João Pessoa, tá? O polo claretiano aqui em João Pessoa, fica anexo ao colégio Nossa Senhora de Lourdes, se você tá em Campina Grande, fica em anexo lá ao seminário de Ocesano. Você quer mandar uma mensagem no WhatsApp? Fernandinha, eu quero conversar, quero tirar dúvida, é o horário das aulas, você pode falar... 988212525, 988212525, não espera mudança na sua vida, se você não busca mudar também. Estude de onde você estiver, vai fazer as atividades no seu tempo, então corre e aproveite as facilidades do EAD claretiano. A faculdade quer mais. Falta só um dia pra gente se despedir da temporada.